Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área trazendo aqui mais um vídeo implementado para vocês E hoje para falar sobre Resident Evil 3 Remake DLCs, há alguns dias eu trouxe um vídeo onde eu comentava sobre o rumor Eu trazia a fonte, deixava claro que era rumor e comentava sobre a matéria em si Onde se dizia que o jogo ganharia novas 5 áreas e teria novos modos, além de novas missões e novos objetivos E bem, a gente trouxe isso, foi como eu disse, um rumor, houve muita comoção Porém, muita gente passou a me cobrar novas informações sobre essa possível DLC Então eu procurei mais e mais e mais Entrei em contato com as poucas pessoas que eu tenho acesso Tentei conversar com a Capcom mesmo, só que a gente sabe que a gente não tem acesso a esse tipo de coisa Eles não respondem a esse tipo de coisa E claro, tentei obter o máximo de informações Conversei com outros criadores de conteúdo e o que a gente chegou em conclusão é que não temos novas notícias Isso determina que não teremos DLC de Resident Evil 3 Remake? Não, porque quem determina isso é somente a Capcom Mas eu vou falar a respeito disso ao longo do vídeo com vocês Então caso vocês queiram saber disso tudo, já deixando seu like, se inscreve no canal Põe o seu like, se inscreve no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não traz vídeo pra ninguém Então bora lá! E bem, o que aconteceu, vamos falar de maneira muito clara Há alguns dias a gente recebeu um relato lá da Espanha Alguns canais, inclusive de amigos meus da Espanha, relataram a respeito disso daí Que estaria sendo feita uma DLC extremamente importante para Resident Evil 3 Remake O primeiro site que noticiou a respeito foi o seu Playstation lá da Espanha Que é igualzinho o meu PS4, o meu Playstation aqui do Brasil É um site aqui de fãs de Playstation que traz notícias sobre games Geralmente rumores, geralmente reports e claro, notícias oficiais também Nesse YouTube site, a gente tinha claramente um report, um vazamento de um cara falando Que a gente teria uma nova DLC de Resident Evil, que ela seria gigantesca e claro que Ela traria 5 novos locais, locais não visitados no game oficial Além disso, ela traria novos NPCs, que também não estiveram no jogo oficial E também reaproveitaria personagens que já estariam presentes no game Isso daí trouxe uma conmoção enorme, porque muita gente começou a pensar Nossa, teríamos 5 locais novos Pouso de gasolina, cemitério, grave digger, clock tower, parque Teríamos tudo isso aí de volta O que a Capcom não quis trazer, ela traria agora Seria uma forma dela se redimir Porém, automaticamente isso daí, como gerou uma conmoção enorme Também começou a gerar relatos de pessoas que têm uma certa credibilidade O próprio Dusk Golem saiu para responder, pois estava sendo inundado de perguntas Onde ele mesmo respondeu Olha, eu não estou sabendo nada do DLC Na verdade, o que eu sei é que a equipe que trabalhou até os últimos momentos de Resident Evil 3 Ela já foi realocada para um novo projeto Que no caso seria Resident Evil 4 Remake Essa equipe não estaria mais trabalhando em Resident Evil 3 E isso daí foi algo que saiu depois da gente soltar aquele vídeo Que foi dito pelo Dusk Golem após Então eu acho muito importante trazer para vocês Porque muita gente está perguntando sobre a DLC Muita gente E a galera também acha que depois de 2, 3 dias A gente já vai ter informação que dá todos os detalhes E não é bem assim A informação que eu tenho agora é justamente de um insider falando que não sabe de nada Ele já falou outras vezes que não sabe de nada E algumas coisas aconteceram E ele já falou que já sabia de algumas coisas E realmente aconteceram Então realmente trabalhar com informação de insider é um pouco complicado Porque às vezes eles acertam e às vezes eles não acertam Mas seguindo Ele pegou e falou sobre isso E falou que era muito improvável Porque a Capcom já está com a equipe realocada E como eles agora trabalhariam de acordo com críticas Eles iriam atrás dessas pessoas que criticaram Pegariam o feedback deles E transformaria todo o jogo em um jogo melhorado Por causa de feedback Mas caso ela tivesse intenção de fazer isso Ela realmente teria que já ter deixado uma equipe disponível para isso E segundo o Dusk Golem isso não ocorreu A gente não tem equipe disponível para DLC de Resident Evil 3 Make A gente não tem ninguém disponível para fazer isso Porém eu volto a afirmar uma coisa que eu afirmei em um outro vídeo Uma DLC de Resident Evil 3 não é totalmente provável Vale a gente lembrar de Resident Evil 2 Que foi lançado dia 25 de janeiro de 2019 Resident Evil 2 Remake E depois de mais de 20 dias a gente teve o lançamento de Ghost Survivors Que basicamente era um retail de Resident Evil 2 Remake Onde tinha novos modos de batalha Onde tinha um frufruzinho ali Uma gracinha para a galera que gosta do game Perfeito Um modo estilo Ghost Survivor Estilo Mercenaries Esse tipo de coisa Então ainda é possível de acontecer no Resident Evil 3 Remake Certo? É a minha opinião Porque querendo ou não São modos que eles são mais práticos de fazer Eles não tem certa forma que estarem ligados totalmente ao game Eles dão um fator replay para o game que é muito bom E claro Trazem sim uma nova perspectiva para o jogador Mas eles não de certa forma entrariam dentro do game Dentro da história do Resident Evil 3 Eles não alterariam e eles não corrigiriam Aqueles erros que a Capcom teve no seu desenvolvimento Isso daí então seria algo que de certa forma seria uma DLC Mas que não seria o que o grande público está pedindo Eu acho importante falar a respeito disso Porque como eu trouxe um vídeo Que de certa forma trouxe uma comoção Causou uma comoção Eu acho que é importante agora eu trazer esse vídeo Falando que olha guys Segundo o que a gente está vendo agora O máximo que a gente vai ter vai ser uma DLC Que talvez traga um modo extra Que complete o jogo Parece que era fake news Que era rumor infundado De um cara que quis postar isso no Reddit De um cara que quis postar isso no Twitter E quis causar um furor na galera Mexer realmente com o coraçãozinho da galera Mas que falar que um novo modo de jogo é improvável Eu não sei Porque caso exista esse novo modo de jogo A Capcom já teria feito esse modo de jogo Os estudos contratados já teriam produzido isso E só estariam esperando um tempo para lançar Assim como foi com o Goal Survival Um grande problema guys Que realmente Resistance a cada momento é um grande Se mostra um grande pé no saco É um grande pé no saco Eu não acredito que o Resistance se atrapalhou No desenvolvimento de Resident Evil 3 Não acredito por quê? Porque foram feitos por estudos separados Só que a Capcom Ela vai ter que manter Uma equipe separada Somente para lançar conteúdo para o Resistance E somente para dar assistência para o Resistance Essa galera sim Já poderia estar trabalhando em DLC De novos modos extras para o Resident Evil 3 E ela não vai trabalhar Ela vai trabalhar em Resistance Resistance sim Vai ter várias DLCs Vai adicionar novos personagens jogáveis Vão adicionar novos boss Vão adicionar novos masterminds Isso daí a gente sabe muito bem Que eles vão adicionar muita coisa Ao longo desse ano Em Resistance Então isso sim pode prejudicar Um possível modo extra de Resident Evil 3 Porque a Capcom escolheu trabalhar em Resistance Ao invés de trabalhar em modos extras de Resident Evil Porque de certa forma Talvez a Capcom vá dentro do seu estúdio Vá dentro da sua equipe Ela considere o Resistance O modo extra de Resident Evil 3 E para mim não é Para mim ele é justamente O jogo multiplayer da Capcom E pronto Ele não é um modo extra de Resident Evil 3 Do make Nem aqui Nem na China Porque ele não traz Nada além Dos conceitos básicos Da série Resident Evil De Resident Evil 3 Ele é basicamente Um Umbrella Corpse Muito pior Ou então não Pior não é Porque o Umbrella Corpse é muito ruim Mas ele é um Umbrella Corpse ruim Essa é a visão Essa é a minha visão Eu não gostei dele Respeito quem gostou Deixando aqui bem claro Então Caso a gente não tenha Um modo extra Aí sim Eu considero Que seria de certa forma Porque a Capcom resolveu Trabalhar com o Resistance Ao invés de trabalhar com o modo extra Também vale lembrar Que o modo extra De Resident Evil Também não agrada a todos Só a gente lembrar Que um monte de gente Não gosta de Ghost Rear O ladrões de Remake Então mesmo que a Capcom trouxesse Talvez fosse criticado Talvez não fosse Bem quisto Talvez não fosse bem avaliado Também Então realmente é um tiro no escuro E eu não sei bem Como Como Isso daí seria bem aceito O que eu vejo bem aceito Seria justamente o modo Mercenaries Que por mais que ele não suprisse A gameplay de Resident Evil 3 Remake Em sua totalidade Ele daria um vapor replay Ele claramente seria muito bem avaliado Basicamente ele é muito esperado Pela comunidade Por quê? Porque Mercenaries Começou no 3 original E realmente foi uma grande perda Para Resident Evil 3 Essa é a minha visão Bem Eu gostaria de trazer esse vídeo Justamente para deixar Botar os pinos nos dias Falar com vocês de maneira mais clara Mostrar que tem Insider já Como o Dusty Goner Falando que não acredita em DLC Que a equipe foi realocada E seria essa equipe Que está trabalhando no Resident Evil 4 Que a M2 Que foi quem deu aquela pulida no game Justamente já pulou fora do barco Também já está trabalhando no Resident Evil 4 Então eu acho que é muito importante Para que vocês não fiquem nesse hype E claro Que vocês depois não descontem a raiva Em cima da Capcom Sendo que de certa forma Nunca foi a Capcom que falou Quem falou isso Foi um maluco Um maluco Vamos dizer assim Caso não viesse concretizar Foi um maluco Tá ok? Também não estou deixando Não estou falando Para vocês não criticarem a Capcom Pelo Resident Evil 3 Remake Vocês podem criticar e tudo mais Só estou falando para que Ai Capcom Você prometeu uma DLC Não Capcom não prometeu uma DLC Quem prometeu uma DLC Foi um cara do Twitter Caso vocês queiram Ia para desse cara Eu até passo o nome dele Para vocês aqui O nome dele é claramente Esse daqui Se chama Smile Tá ok? Esse foi o cara que Primeiramente trouxe no Twitter Teve uma gente que trouxe no Reading Mas quem trouxe para o Twitter Foi esse cara Smile Perfeito? Era só isso mesmo meus manos Queria Como eu disse Trazer essa explicação Caso você tenha curtido esse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda assiste no canal Põe o link em que se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega muito para ninguém Comentem aí o que vocês acharam Diz que eu trouxe Se vocês acham que é pertinente Se vocês acham que não é pertinente Se vocês acham que realmente vai ter a DLC Se vocês acham que não vai ter a DLC Comentem o que vocês acham De todo esse rebuliço Falou pro Da Gang Aquele abraço E fui!